Você acredita que a Natália tomou a decisão de adiar a nossa reunião de hoje? Nós realmente precisamos nos reunir para resolver alguns dos assuntos desse projeto. Eu espero que não dê errado e deixe todo mundo mal. A Natália deve ter sido chamada para uma reunião importante, porque eu sei que ela quer o nosso sucesso nesse projeto. Vamos ter um encontro rápido para criar algumas ideias de como ultrapassar algumas questões. Assim, quando o Luiz voltar, poderemos manter o trabalho andando de forma eficaz. Você já viu alguma vez o desempenho de alguém melhorar no trabalho depois de ter sido humilhado em público? Não podemos deixar comportamentos negativos continuarem, mas isso não significa que precisamos ridicularizar publicamente uma pessoa. Vamos deixar que os outros salvem seu próprio prestígio. Então, eles vão estar mais abertos a querer mudanças. Lembre-se, permita que a outra pessoa salve seu próprio prestígio.